Amazonas, terras de grandes riquezas, de um povo humilde e trabalhador. Terra com grande potencial para o desenvolvimento. Temos um grande potencial econômico e precisamos tomar posse disso. Mas ainda há muito a ser feito. Precisamos de um bom representante no Senado Federal. É tempo de agir. Pastor Peter Miranda para o Senado Federal. Peter Júnior Miranda é natural de Caruaru, Pernambuco. Foi no Estado Natal. Foi secretário municipal de trabalho e emprego e secretário municipal de segurança pública de Jaboatão dos Guararapes. Também foi assessor parlamentar na Câmara dos Deputados em Brasília. Tem conhecimento internacional. Conhece toda a América Latina, América Central, países andinos, Europa, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Ásia, África. Tendo desenvolvido trabalhos de importação e exportação. Atualmente é presidente estadual do Agir. Me sinto capacitado para este momento que o Amazonas necessita e o seu povo. Primeiro que a arte da política é a arte do diálogo. É a arte de você ser cordato e harmonioso. E uma das coisas que eu vou preservar e lutar por ela é exatamente essa harmonia. Tem que existir, Natália, entre os três poderes. Porque um é dependente do outro. Então, veja, eu tenho visto aí os demais concorrentes ao Senado falando sobre vários assuntos. Só que eles tiveram 40 anos no poder e não fizeram. Então, e uma das coisas que me impressionou, que as pessoas que eu vou conversar falam, mas olha, senador, eu não tinha opção. Então agora o Amazonas, o povo do Amazonas tem essa opção. Alguém que teme a Deus, alguém que preserva os princípios cristãos, o princípio da fé, a família e sobretudo a pátria. É tempo de agir. Vote Pastor Peter Miranda para o Senado Federal. O Amazonas nas mãos de Deus.